Expor o status, apresentar o status como arma contra interpelações, mesmo que sejam da justiça, isso é um lugar comum que vemos aí o tempo todo. Eu queria saber como o senhor está acompanhando isso e que valor o senhor dá a isso em termos de mudança. Isso pode mudar de fato alguma coisa? Esse desembargador, com esse absurdo desse comportamento, serviu para alguma coisa para a gente? Isso traz de volta para a gente as coisas que nós fazemos sem saber. As coisas que nós fazemos sem sentir. O que a gente chama de o habitual, o automático, o natural. E o natural revela o quê? O natural revela uma mentalidade aristocrática e hierarquizada, que nas rotinas da vida diária interfere com um programa democrático, de direito, constitucional, no qual a igualdade é um valor. Porque a igualdade absoluta, como nós sabemos, é impossível. E a liberdade também está mal usada, porque o desembargador se achou na liberdade, com a liberdade, para humilhar o guarda, chamando inicialmente analfabeto. Depois ele fala francês, porque é uma coisa maravilhosa. A hierarquia é legítima. Existe Papa, existe cardeal, existe bispo. Existe a mesma coisa numa hierarquia de um funcionalismo federal. O que existe no Brasil são interferências. Esse caso que nós estamos discutindo é uma interferência de um papel que não tem nada a ver com aquilo que estava sendo colocado. O que o rapaz pediu para o desembargador é para usar uma máscara, para se proteger, para o próprio benefício dele. Você só usa os papéis que você está investindo neles, os cargos, as suas obrigações desse cargo, em situações extremas, que aliás foi o caso do guarda, que delicadamente falou. Não falou de maneira, digamos assim, arrogante. O senhor tem que usar uma máscara, tem que botar uma máscara. O que significa, por outro lado, o quê? Uma coisa que eu vi na pesquisa que eu fiz, quando eu estudei, eu sabe o que ele está falando. Eu perguntei, uma pergunta que eu fazia, quem segue todas as regras no Brasil, quem segue as leis, entrega tudo no prazo, é o quê? Resposta que eu recebi, uma resposta, é um babaca. E o mundo realmente ficou melhor em muitas coisas, mas o Brasil continua a recusar o protagonismo das suas relações pessoais, dos seus costumes mais arraigados, com o problema hoje de serem filmados, televisionados e gravados.